Questões sobre normas de circulação. O proprietário do veículo deverá adotar as providências necessárias à efetivação de que? Da expedição, expedir um novo certificado de registro do veículo, que é o CRV. Só para não fazer confusão, existe também o CRLV. Ok, essa letra L aqui é de licenciamento e licenciamento de veículo acontece anualmente. Todo ano o DETRAN disponibiliza para você o licenciamento. Antigamente eles emitiam aquele documento verdinho e mandavam para sua casa. Hoje não, só fica disponível no sistema e você pode baixar na sua CDT, carteira digital de trânsito, ou entrar no site DETRAN e imprimir aquela folha de papel comum mesmo na sua casa. Mas esse aqui é o licenciamento, tá gente? A letra L de licenciamento. A única coisa que diferencia esse de cima aqui, desse aqui de baixo, é essa letra L. Então fique ligado nisso. Quando tem o L é de licenciamento, então é um documento anual. Todo ano vai ser emitido para você. Se você estiver ali com os impostos tudo em dia, seguro DPVAT, multa, tudo ok. Beleza? Não é esse documento aqui que a questão está falando. A questão está falando desse outro. CRV. CRV. Não tem o L de licenciamento. É certificado de registro do veículo. E o certificado de registro de veículo requer a expedição de um novo documento desse em quatro situações. Curiosamente, as quatro estão representadas aqui. Quando for transferida a propriedade do veículo, ok, eu vou ter que pedir o DETRAN para expedir um novo CRV. Quando houver mudança de categoria do veículo, não é categoria da habilitação, não é categoria do veículo. O meu veículo é particular e eu vendi ele para um taxista. Então, ele agora vai virar um veículo de aluguel. Então, também tenho que pedir o DETRAN para expedir um novo CRV. Quando for alterada qualquer característica do veículo, também, a cor, por exemplo. Ou quando o proprietário mudar de domicílio ou residência de município. Município, tá? Aqui faltou completar. Domicílio ou residência de município. Município. Tem que colocar essa informação aqui, porque isso aqui é muito importante. Se ele muda de domicílio ou residência dentro do mesmo município, não precisa emitir um novo documento, não, tá? Mas aí, se for do município aqui, ok também. Porém, presta atenção. A questão aqui está trazendo. Num prazo de 30 dias. Isso aqui é que vai fazer você achar a resposta. Todas as alternativas estão relacionadas à expedição de um novo CRV. Mas tem só uma que requer que você faça isso no prazo de 30 dias. Qual é? Quando for transferida a propriedade. Ou seja, o carro era de uma pessoa, vendeu para outra. Essa aqui é a resposta. Deixar de fazer o registro ou a transferência aqui de propriedade em, no máximo, 30 dias, a infração de trânsito média, está 4 pontos no prontuário, 130 reais de multa para pagar. Sacaram aí? Pegaram? Anotaram? Foi uma pequena aula aqui, né? De documentação de veículos.